Eu posso ir onde eu quiser Rabiscos em algum papel Chegar bem perto das estrelas E tocar no céu Sonhando eu posso ser um rei Quem sabe até super estar É só deixar a porta aberta Pra ilusão entrar Eu posso até falar com Deus De noite minha oração E caminhar por entre nuvens Feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos E quiser sonhar Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser